Fotografar parentes e amigos depois de mortos pode parecer algo mórbido nos dias de hoje, mas na era vitoriana britânica, 1837 a 1901, fazer imagens dos falecidos e até menos juntar-se a eles no registro era uma maneira de homenageá-los e de tentar amenizar a dor da perda. Em fotos que ao mesmo tempo duras e perturbadoras, famílias posam com seus mortos, crianças parecem estar apenas adormecidas e jovens parecem reclinadas. A morte lhes tonava a vida, mas também aumentava sua beleza, em meados do século 19. A palidez e magreza causadas pela tuberculose eram vistas como atrativos em mulheres. A vida vitoriana estava cercada pela morte. Epidemias de tifo, difteria e cólera assolavam a Inglaterra e o luto permanente assumido pela rainha Vitória em 1861, após a morte do marido, príncipe Albert, fizeram as comiserações algo em voga. Vamos trazer a partir de agora algumas fotos que mostram esse período diferente, estranho ou macabro da Inglaterra. Bora lá? Criança morta possivelmente com alguma doença grave, abraçada pelo seu pai. As fotos de crianças mortas eram mais comuns, pois a mortalidade infantil era elevada durante o século 19. Bebê colocado em seu pequeno caixão e a utilização de flores como homenagem aos mortos atravessou milênios, sendo que as primeiras evidências desses rituais datam da pré-história. Bebê morto colocado em posição como se estivesse no decorrer do século 57, em cada 100 crianças falecidas antes de completar 5 anos. A impressão de que o olho está aberto era feito através da técnica de pintura das pálpebras, feito geralmente após a revelação da foto. O bebê está morto, colocado com as mãozinhas juntas como se estivesse em oração. O que chama atenção nessa foto é uma pessoa, talvez mulher, atrás da cadeira escondida. Esse tipo de foto, conhecida como Hidden Mother, mãe escondida, era comum para acalmar as crianças vivas na hora da foto. O problema é que, nesse caso, a criança estava morta. Essa foto mostra a mãe e os bebês mortos, com exceção do terceiro bebê da esquerda para a direita. A mulher teve uma gestação de trigêmeos complicada e um trabalho de parto pior ainda, que durou várias ou várias horas. Ao final, a mulher e dois de seus bebês não resistiram. O que sobreviveu foi criado pelos tios. Bebe morto no colo de sua mãe. Alguns apontam que a mãe também estava morta. O que é possível, considerando a rigidez das mãos. E é possível o retoque nas pálpebras. Há uma outra versão de que o neném está vivo e a mãe está morta. Será? Duas irmãs, possivelmente gêmeas, sendo que a sentada à esquerda faleceu. A pintura das pálpebras foi realizada para a impressão de que estava viva. Garoto falecido em posição sentada, como se estivesse em contrariado. Algumas famílias preferiam uma aparência mais vivida de suas crianças. Família posando ao lado da falecida, em pose de como se estivesse dormindo no caixão. Ao lado de um ursinho, muitas vezes dependendo de condições financeiras, era a única foto tirada juntamente boa parte da família. Adolescente fecido de preto em pé está morta. É possível ver o sinal de rigor mortis, que é uma mudança química nos músculos, causada aos membros do cadáver em endurecimento, tornando a região mais escura pela concentração de sangue. Pai e mãe tiram foto ao lado da filha recém falecida, para fazer o corpo ter uma aparência vivida. Além da pintura das pálpebras, também se utilizava forte maquiagem. Percebam que a falecida aparenta estar com face corada. Bebê falecido com aparência serena, colocada em uma cadeira e rodeado por outras crianças possivelmente irmãos. As fotos post-mortem não ocorrem apenas na Europa, nem mesmo apenas no século 19, apesar de serem mais comuns nesse contexto. Esta foto, na década de 1930, foi tirada na vila de São João Velho, ao lado do município de São João Novo, São Paulo, Brasil. Junto ao corpo do bebê estão Julieta Bosco e Idalina Tosi. Mais um exemplo do trabalho feito para dar ao cadáver uma aparência vivida. Na foto dessa criança foram utilizadas pinturas de pálpebras, maquiagem para curar a face e, aparentemente, algum efeito para aparentar que sua boca estava aberta. As fotos post-mortem se popularizaram a partir do Daguerreótipo, técnica que reduzia o tempo de fotografia criada por Louis Jacques Mandet Daguerre em 1939. Porém, mesmo essa técnica exigia que o corpo ficasse parado. Qualquer movimento, como esta foto, dava uma impressão fantasmagórica. Esta foto está à venda no Ebay, como fotografia pós-mortem, apesar de alguns pesquisadores colocarem em dúvida a morte dessa menina. Por outro lado, a rigidez da musculatura e a cor escura de suas mãos podem ser um sinal claro de rigor mortis. O garoto está morto. Pode-se notar a apreensão da garotinha ao qual estava pousando ao lado do irmão morto, e o que estava abraçando seu ombro como se estivesse vivo. O trabalho e a produção feita no corpo dessa adolescente são impressionantes, sendo que ela parece estar vestida de noiva. Será que a menina estava prestes a casar? Por outro lado, pode ser alguma vestimenta utilizada em igrejas. Garotinha falecida junto às suas bonecas favoritas. Crianças geralmente pareciam estar em repouso, muitas vezes pousando com seus brinquedos favoritos. Copo de um garoto que parece olhar pela fora da janela. Essa foto tem uma certa licença poética, não apenas pela aparência do pequeno falecido, mas pela posição e o foco da câmera. De acordo com alguns historiadores, estas fotos se tornaram frequentes quando a Rainha Vitória da Inglaterra pediu que fotografasse o cadáver de um parente, para que ela guardasse como recordação. De acordo com a pesquisadora Mary Werner-Marie, as fotos pós-mortem eram uma forma de trazer o ente querido de volta à vida, imortalizá-la e diminuir a dor do luto. A menina em pé está morta. É possível observar uma base por trás dos pés da menina e um suporte que passa com as pinças da cintura ao pescoço. As amarras teriam fios duros correndo na parte de trás para mantê-las no lugar. As pupilas são pintadas sobre as pálpebras fechadas. Pai segurando seu bebê falecido. Alguns apontam que o pai também está morto, mas não parece haver indícios de morte do homem. Além disso, a posição da mão segurava a mãozinha da filha, dificilmente seria possível se estivesse morto. Muitas vezes as fotos pós-mortem eram tiradas durante os enterros, com os familiares em volta do caixão. Isto ocorria quando a família do morto não possuía dinheiro suficiente para pagar um estúdio fotográfico. Várias mulheres, possivelmente irmãs, juntam um corpo virado de costas. Não se sabe o motivo desta posição, possivelmente devido à desfiguração do rosto. Alguns apontam que as seis mulheres estão mortas, mas não é o que parece. Corpo preparado em estúdio mostra a utilização de equipamento elétrico com a finalidade de provocar reações musculares, para que a pessoa morta apresentasse expressões sentimentais. Durante a Era Vitoriana, período em que a Rainha Vitória da Inglaterra esteve no poder, 1837-1901, as mortes ocorriam em casa e faziam parte do cotidiano. A expectativa de vida de um homem geralmente era de 44 anos. O falecido está ao meio e seu nome era John O'Connor. É impressionante o que está na foto, foi tirada dois anos após sua morte. É possível que o corpo tenha sido conservado através de processo químico ou dependendo do ambiente até natural. Produção de corpo em estúdio que mostra algumas técnicas para captar a foto, como posição da câmera e a utilização de equipamento especial para ajustar o falecido à cadeira. Foto de um cadáver de meia-idade capturada em 1860. A foto foi tirada para dar aparência de vivo, mas a técnica utilizada parece ser mais rudimentar. Para fixar o pescoço está sendo utilizado uma espécie de garrote que foi durante muito tempo utilizado como instrumento de degola. Essa foto é considerada por muitos um mistério. O rosto fantasmagórico, que aparece envolto em uma túnica, provavelmente é uma pintura que está sendo segurada pelo homem de terno e gravata borboleta. Será que a pintura era do falecido quando era mais jovem? Adultos ou membros mais velhos da família apareciam em cadeiras ao mesmo tempo em pé. Para fazer fotos em que o falecido está de pé, eram utilizados estacas de sustentação. A imagem acima mostra como o corpo era posicionado. A mulher ao meio, com o olhar distante, está morta. Em algumas montagens, os falecidos eram colocados em pé no lado familiar, sentados com pernas cruzadas em sofás. Lendo livros, abraçando um ente querido ou outra pose que fosse normal para quem estivesse vivo. Até os animais muito queridos eram fotografados quando a família era mais abastada. Neste caso, o corpo do cachorrinho foi acomodado e devidamente preparado para a foto. Então é isso, belezinha? Gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe nos comentários o que você achou dessa curiosidade de fotografias pós-mortem. E aí A E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri